Clique Rádio e o Plantão Policial. Bruno Bonilha e as notícias em destaque no Clique Amacuã na área policial. Bom dia, Bruno. Muito bom dia, Eduardo. Sérgio Margarcia, audiência da Clique Rádio. Vamos aos destaques dessa quarta-feira, 28 de junho. Segundo dia do julgamento, o caso Becker. Depoimento de testemunhas ocorre nesta quarta-feira. No primeiro dia, conselho de sentença foi formado pelo delegado do caso. Quatro homens respondem pelo crime. O julgamento deve ir até sexta-feira. Homem é condenado a 40 anos de prisão pela execução de dois inocentes em Viamão. O crime ocorreu em outubro de 2020. Um réu foi denunciado pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul em Viamão e foi condenado nesta terça-feira por homicídio duplamente qualificado de dois homens. Foi sentenciado a 40 anos de prisão pelos crimes cometidos em 15 de outubro de 2020. Polícia desencadeia a operação contra grupo que domina o comércio de gás em Rio Grande. O grupo é suspeito de intimidar pequenos comerciantes a comprarem produtos oriundos da formação de cartel. Uma ação conjunta da Polícia Civil por meio da 7ª Delegacia de Polícia Regional do Interior de Rio Grande do Ministério Público do Rio Grande do Sul por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado GAECO foi deflagrada nesta quarta-feira. A Operação Opulência 2 na cidade de Rio Grande tem o objetivo de combater uma organização criminosa que domina o comércio de gás em Rio Grande e região. Três pessoas são presas após perseguição e troca de tiros no interior de Chuvisca. Os três foram conduzidos à UPA para a confecção de laudo e, posteriormente, para a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento de Camacuã. Homem é detido em posse de meia tonelada de defensivos agrícolas. A ação ocorreu nesta terça-feira no noroeste do estado. Esses são alguns dos destaques do plantão policial desta quarta-feira. Obrigado, obrigado, Bruno.